Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo Se você quer assistir esse vídeo Vem comigo Gente, eu vou deixar meu Instagram passando aqui Para caso vocês quiserem me seguir Segue lá O vídeo de hoje eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz Não foi comprinhas tudo mesmo dia Foi do ocorrer do mês E aí eu juntei tudo Com certeza eu vou esquecer de mostrar alguma coisa Porque eu acho que eu tenho um pouquinho de problema de cabeça Mas eu vou mostrar para vocês tudinho que eu comprei Que eu me lembre Eu vou começar pelas coisas de... Não sei, o que eu pegar aqui eu vou mostrar Eu comprei esse creme aqui Da Salonline Creme para pentear da Salonline Também comprei esse creme aqui da Scala Barbosa E ele é muito cheiroso Tem cheiro de perfume É muito bom Eu também comprei Para mostrar já as coisas de cabelo Esse condicionador E esse... Condicionador e shampoo Como vocês podem ver Totalmente marca diferente Então aqui a gente não é patrocinados Essas duas aqui A minha mãe comprou também Essa gelatina A segunda que a gente está usando Essa gelatina aqui Maravilhosa Da Salonline Shampoo Mais um shampoo Dessa marca aqui Eu serve Eu serve Não é Eu serve Não, eu serve Agora eu vou mostrar para vocês outras coisas Gente Eu comprei Esse sabonete de rosto Aqui, ó Da Avenida Da Nivea Da Nivea, gente Eu gosto muito Da Nivea Eu comprei Ele foi exatamente 13 reais Foi muito barato Muito bonitinho Maravilhoso Eu também comprei Um perfume Da Petite Gente Eu amo esse perfume Ele tem um cheiro muito maravilhoso É esse aqui, ó Meu perfume favorito Eu acho muito bom Próxima coisa Que eu vou mostrar para vocês Vai ser Um barbante 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 não É Linha Linha de crochê, gente Essa aqui é vermelha A minha mãe está me ensinando Ela já me ensinou a fazer Na máquina Tapete de paninho Cortado, né É assim que fala Retalho cortado Eu já aprendi a fazer Inclusive Vou mostrar aqui para vocês Tá Olha Esse aqui foi A minha mãe que fez O meu Eu não sei Ele está aqui Mas eu vou mostrar esse aqui É igualzinho, gente Só que o meu é quadrado Tá Aí ela me ensinou a fazer esse Que ela é costureira E aí ela está me ensinando A fazer crochêzinho Que inclusive Olha aqui, ó Esse aqui foi o meu primeiro paninho Por isso Esse aqui foi o primeiro, gente Literalmente Nunca tinha pegado nenhuma Como que é o nome? Aquele pauzinho lá Que faz isso aqui Eu nunca tinha Linha de crochê É Agulha de crochê Nunca tinha pegado E eu consegui fazer assim Só que ficou bem encaixadinho Porém eu achei lindo E da minha mãe Deixa eu ver, mãe Deixa eu ver Ela está fazendo já um segundo, gente Em dois dias Ó Aí Gente, ó Esse aqui é o segundo dela É o segundo Esse aqui é o primeiro ou o segundo? É o segundo, mãe Ó o tamanzão, gente Ela já fez um Só que maior que esse Agora está fazendo esse A linha dela também é linha princesa Então ele fica bem bonito E aí você me comprou a rosa Pra mim, ó Linha princesa Algumas coisas que eu comprei Na revista online Porque não está tendo uma agora Você não está pedindo mais na revista A gente está pedindo online Eu comprei essa máscara de xixu Pepino, gente Essa máscara de pepino Ela é muito boa Inclusive já usei o creme dela Muito maravilhosa Pra gente ter pele assim, ó Oleosa É muito boa E ela foi R$21 Desse marca aqui E também eu comprei Esse creme aqui Pro dia Ele tem protetor solar junto Eu odeio protetor solar Mas ela vem já com protetor solar Então tem que usar, né, gente Olha Essa marca aqui Eu também comprei Agora eu vou mostrar pra vocês Algumas maquiagens Que eu comprei Nessa loja bem aqui, ó Meio que linda Não sei se tem na loja Na cidade de vocês Mas eu comprei nessa loja Gente, eu comprei Esse glitterzinho aqui, ó Na hora que eu vi ele na loja Eu achei que ele era um iluminador Não, mentira Na hora que eu vi ele na loja Eu pensei que ele era um glóis Por causa que aqui tá escrito assim Glóis, né, gente Aqui tá escrito glóis Tava bem aqui Várias vezes Várias cores Nossa, que legal Deve ser um negocinho Pra endretar a boca, né Que tem um brilhozinho Cheguei em casa Eu falei Nossa, mas esse negócio Tem muito brilho Pra ser um negócio Pra colocar na boca, né Gente, ó Não tem aquele... Olha aqui Ele é muito brilhoso É, vocês não viram Mas ele é brilhoso sim Ele tem muito brilho Ele é tipo pra festinha Essas coisas que as pessoas Passam brilho assim, ó Não uso muito ele Mas é útil Eu que enganei Mas tá escrito glóis Então eu tô certa Eu comprei também Esse primer Ele... Um primer de airtox Gente Olha Ele é assim, ó Que a gente pega o negocinho E faz isso aqui Ai, que bonitinho Ele tá acabando já Porque ele acaba muito rápido É o tamanhozinho disso Eu também comprei Essa base aqui, ó Da Max Love Ela foi R$9,90 Aqui, ó A embalagem é muito bonita Mas eu vou botar um papo reto Aqui pra vocês Eu já testei essa base Ó Se bem que ela tá cheinha Eu só usei ela Só pra testar assim mesmo Gente Essa base não presta Entendeu Se vocês verem ela Em algum lugar pra comprar Vocês não compram Só pela embalagem Porque eu achei a embalagem dela Muito bonita Olha Muito bonita Na hora que eu passei No meu rosto Gente A gente não pode passar nada Molhado Que ela derrete toda Derrete toda, sabe É claro Que aqui não tá prometendo Que ela é resistente à água Mas não interessa Tem várias outras Que não tá falando isso Mas a gente pode suar Pode escorrer E não fica feio na pele Essa aqui, ó Ela derreste E fica linda marrom Ou seja Não compre Entendeu Não compre É claro Que eu não vou jogar ela fora Eu vou misturar ela com outra E vou usando até ela acabar Mas não compro nunca mais Gente Essa outra base aqui Ela é da Fenza Olha Ela é de vidro Aqui, ó Nossa, que estudo Pensei que tinha alguém ali me vendo Ela é bem cheinha Aqui dos lados Ela é Ela é assim Olha, gente Com esse negocinho aqui E tem esse negocinho aqui Eu achei essa base boa Lembrando É tudo novo Esse negocinho Só que eu já usei a primeira vez, tá Essa base aqui Ela é boa Ela seca Ela seca Meu Deus Como que fala Ela seca rápido na pele Ela é boa Mas já usei melhor Isso Mas ela é boa, tá, gente A da Rupi Rose mesmo, gente É o mesmo preço E é perfeita Agora eu vou mostrar pra vocês Roupa Realmente Vou mostrar a roupa pra vocês Vou puxar aqui Pra mim não conseguir Peraí, tô com sede Bebam água Peraí, deixa eu Trazer Primeira roupa, gente Eu fiquei de cara Porque essa blusa Ela foi muito barata Muito barata mesmo, gente Ó Essa blusa bem aqui Ela é de gola alta Ó, como vocês estão podendo ver E tem uma manguinha bufante Que é essas manguinhas assim E ela é mais curta Que normal E é muito bonita Ela foi exatamente Quinze reais Você escutou certo Foi quinze reais mesmo Muito bonita E atrás Ela tem isso aqui, ó Esse botãozinho Esse negocinho aqui Ela é muito bonita Achei ela perfeita Quinze reais, gente Quinze reais É muito barato Pra uma blusa perfeita dessa Próxima blusa Que eu comprei Foi uma blusa Que vocês já viram Em algum mês Comigo aqui Nesse canal Porém eu usei ela só uma vez Então eu resolvi vir aqui Falar mais dela Essa blusa aqui Preta De gola alta Eu tô numa face De gola alta Porque fica assim, ó Toda roupa que tem gola alta Eu quero Essa aqui, ó, gente Ela é preta E ela tem esse Essa manguinha bufante Só que vem só até aqui, ó Muito chique E ela foi muito barata Muito barata Aqui Eu vi umas meninas Usando no Instagram Eu achava que era Muito cara Esse tipo de blusa Mas aí eu encontrei No centro Por vinte e cinco reais Então eu achei Muito barata Foi vinte e cinco Tá? Muito linda E da mesma A gente tem essa branca Aqui, olha Que é a branca Inclusive Eu soltei um vídeo Ontem Foi? Não, não soltei não Ontem eu não gravei vídeo Inclusive Gente, lembrando Eu vou deixar as coisas Tudo junto do lado Pra vocês verem Nas roupas Do jeito que fica Ó, essa aqui Ela é branca Um golzinho Só que aqui é mais grande Essa aqui é muito bonita, ó Tem umas bolinhas Transparentes aqui Foi vinte e cinco reais também Gente, também comprei Essa toalha rosa Essa toalhinha aqui Rosa Que eu comprei Então eu quero mostrar Porque eu não sou obrigada A nada Eu também comprei Essa saia aqui Que eu gravei Arruma isso comigo Com ela Tá solto? Deixa eu ver Aqui, olha Ela Ela é meio estranha De você olhar Mas quando você veste Ela fica bonita Aqui Ela vem aqui Aí ela sobe Sobe, sobe Ai, tá errado, gente Deixa eu ver aqui Como que tá certo Como que tá errado É, agora eu acho que tá certo Ó E ela tem esse negocinho aqui, ó Uma ponta de cada lado E você pode usar ela com salto Com tênis No caso eu usei Eu usei ela com altar preto Que vocês viram Comigo Vou deixar todas as fotinhas Do lado Essa saia aqui Gente, essa saia aqui Foi quantos? 20? 25 Essa saia aqui Ela também foi 25 reais, tá? E Essa saia aqui, gente É uma saia Jeans Não sei se é assim que se fala Mas ela parece ser jeans Aqui, ó Ela é dessa cor Muito bonita Muito bonita mesmo E eu não sei quantos ela foi Quantos ela foi? Não sei, gente Não sei quantos ela foi Mas ela é linda Agora, gente Eu vou mostrar pra vocês O sapato Um sapato Esse salto alto aqui, gente Ele é dessa marca Eu não sei se pronunciar Mas ele é assim, ó Aqui Muito bonito O outro par é igual Aqui É óbvio O outro par é igual O outro sapato É uma sapatilha Aqui Que no caso não é minha Da minha mãe Ela ganhou de aniversário Mas eu vou mostrar Porque eu sou linda Aqui, gente Eu não vou mostrar o outro par Porque é igual, né E também Junto com essa bolsa aqui Que é da mesma cor Então fica super Good vibes Agora eu não sei mais Qual que é mesmo A última coisa Nossa, tô suando Gente A última coisa Que eu vou mostrar É o meu Arpots Hum, esse nome bonito Gente Ó Eu tava querendo Muito, muito, muito Há muito tempo Eu ia comprar, gente É na internet Só que tava Ia demorar muito Pra chegar Então eu cancelei E também Aí a gente encontrou Uma loja aberta E a gente foi comprar Aqui, ó E tá com a luzinha Aqui, ó A luzinha Porque tá claro Mas quando você coloca Essa luzinha aqui No seu quarto De noite Fica mó Claridade Uma claridadezinha É porque tá carregando Tá E esse fone Foi exatamente R$55 Foi muito barato Aqui, ó Os foninhos Eles tem um som Muito bonito Tá, gente Bom, sabe Aqui você reclita E faz tudo normal Aqui a caixinha Quando você puxa a caixinha Vem com o carregador E o negocinho De instruções Caso você não sabe mexer Aqui o negocinho De instruções E O carregador Tá lá no meu quarto Mas é um carregadorzinho Normal Perfeito Perfeito Não me arrependo Mas esse aqui, gente Eu comprei com meu dinheiro, tá Tô me sentindo super rica Eu vou tirar daqui Porque ele já tá carregado Gente Eu vou fazer uma resenha Dessas bases Que eu comprei Pra vocês verem Como elas são Se vale a pena Por causa que Como eu disse Eu não gostei dessa base Mas pode ter gente Que deve falar Ah, mas as coisas Da Max Love Deve ser boa Realmente Primer da Max Love Tudo é bom Porém essa base aqui Eu não gostei Eu vou mostrar pra vocês Tá Depende, gente Se você comprar e gostar Aí é com você E essa aqui E eu vou fazer Cada vídeo Eu vou testar uma Vou fazer o teste Residência Com a água Com o negócio da água Pra vocês verem Como ela fica na pele Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E aí eu vou fazer Esse vídeo pra vocês Espero que vocês gostem também Um beijo Me segue no meu Instagram Suelen Com dois L's Tops XXX Dois X Me segue lá Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau